É extremamente desagradável para os seres humanos pensarem que o cosmo é centrado no ser humano. É desta natureza desagradável que esse único erro que eles cometeram ao lhe dizer Deus o fez à sua imagem, isso tornou os seres humanos tão estúpidos e imprudentes em relação a tudo. Por que Deus não pode se parecer com um gafanhoto? Eu pergunto, por que não? Não, ele se parece comigo. Veja. Não, talvez ele se pareça com um inseto, talvez ele se pareça com um búfalo, talvez ele se pareça com um tigre, talvez ele se pareça com um elefante. Ou talvez ele não se pareça com nenhuma vida neste planeta, ele se pareça de alguma outra forma. Ou talvez ele não se pareça com nada. Isso não é algo que os seres humanos estão dispostos a encarar. Eles têm que acreditar que Deus é um grande homem ou uma grande mulher. Mais mãos, mais pernas. Mais parecido conosco. Portanto, esta ideia que certas religiões colocaram na mente das pessoas fez as pessoas acreditarem que todo o cosmo é centrado no ser humano, que tudo está aqui para nós. Essa ideia arbitrária tem destruído o planeta. Toda criatura. Nossa ideia de ciência hoje é... Pesquisa e pesquisa o que tudo isso significa é tudo sobre como podemos usar tudo no universo para o nosso bem-estar. Se virmos uma árvore, queremos saber como usá-lo. Se virmos um pássaro, queremos saber como usá-lo. Se virmos uma flor, queremos saber como usá-lo. Um inseto, um inseto, um inseto, um besouro, um átomo. Não importa o que seja, devemos saber como usar tudo para o nosso bem-estar. Aprendemos a usar a maioria das coisas, mas ainda assim o bem-estar não veio, não é? Hum? Não é? Aprendemos a usar tudo, incluindo os seres humanos, mas o bem-estar não veio. Se você apenas tiver a paciência de sentar e observar grupos de formigas, abelhas, pássaros ou qualquer outro animal, eles têm uma vida plena e interações sociais próprias. 100% Na verdade, vidas muito mais ativas e vigorosas do que as dos seres humanos. É só que pensamos que todas essas coisas estão lá. Se alguém descobrir amanhã como extrair proteína de formigas, pronto, todas as formigas se foram. Pensamos que isso é ciência. Isso é loucura, sabe? Isso é pura loucura. Tudo tem o seu lugar. Se nós não enxergamos isso, então perdemos o rumo. Então, sobre... Se esse cosmo é centrado no ser humano, somos a única forma de vida? Agora mesmo, eu estava orgulhoso de ser muito lógico. Se eu falar sobre minhas experiências, você irá pensar que eu enlouqueci? Então, vou deixar por aqui. Mas ele não pode ser centrado no ser humano, é muito grande. Não pode ser apenas centrado no ser humano, não é? Para mim, é uma experiência viva que não é. É só que eu não quero perder a minha reputação de ser muito lógico. Por causa disso, me recusa a falar sobre algumas coisas? Todas as pessoas entendem com as coisas... Que elas interrompersem isso. Legenda Adriana Zanotto